O uso de Deus 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 Mas Deus sabe o que faz Fez você falar o inglês Se tu me molestar Te mando um gesto em português Aqui, 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 aqui pra você Aqui, 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 aqui pra você Aqui, 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 aqui pra você! . 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 Música Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão É uma dança ligeira, de muita emoção Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão É uma dança ligeira, de muita emoção Capoeira não é brincadeira, capoeira não é ilusão É uma trama ligeira De muita emoção Só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Fé em Deus, DJ! Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência, uma nova esperança Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança Povo tem a força, precisa descobrir Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui Quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Girando, 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 girando pro lado Girando, 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 girando pro outro Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, 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 girando pro lado Girando, 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 girando pro outro No passinho do volante, quero ver o baile todo Esse é o novo passinho, pra geral se amarrar Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Você manda Ah, lelec, lec, 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 lec Girando, girando, girando pro lado Girando, girando, girando pro outro Tô cansada de ouvir que você é prostituto Chegou na hora H, eu achei um absurdo Só deu uma gozada, pediu pra descansar Toma o Red Bull que é prostituta, quer gozar Vai, bate uma pinheta, quero seu pau de pé Chupa minha buceta, quero seu pau de pé Vem, lambe, cozinha, lambe que eu tô cheia de tensão Bacanal, é o caralho, eu quero ver disposição Bate uma punheta Chupa minha buceta Lambe, cozinha, lambe, lambe que eu tô cheia de tensão Bacanal, é o caralho, eu quero ver disposição Solta essa porra Solta essa porra Vem, 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 vem sentando Vem, vem, vem sentando Tô cansada de ouvir Eu tô cansada de ouvir Vem, vem, vem sentando 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 Tô cansada de ouvir Que você é prostituta Chegou na hora H Eu achei um absurdo Só deu uma gozada Pediu pra descansar Toma o Red Bull que é prostituta, quer gozar Vem, vem. Segunda Eu acho que é muito lindo! Ei! Beg me que tu! Tu! É dor de cabeça 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 O que é isso? 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 O que é isso?